Só queria mais um pouco Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mura Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei lidar com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou O seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado E eu não quero perder Eu sei estar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado E eu não quero perder Eu sei estar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado E eu não quero perder Eu sei estar com ela Eu sei estar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Eu sei que é errado E quem vai entender? Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado E eu não quero perder Eu sei que é errado Eu sei que é errado E quem vai entender? E eu não quero perder Você e ela Não tem nada a ver Só mais eu e você